Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão e minha irmã, entrarmos na sua casa, mas sobretudo no seu coração. Estamos num momento muito importante da igreja, que é o tempo quaresmal, iniciado na quarta-feira de cinzas, e vamos até a Páscoa do Senhor, fazendo este retiro. O retiro que nos remete ao deserto, ao deserto da nossa vida, no silêncio do nosso coração. E nesse primeiro domingo quaresmal, nós somos convidados a refletir esta parte do silêncio. É necessário silenciarmos o nosso coração na quaresma. Assim, nós vamos ver aquilo que Deus tem a nos dizer. E muitas vezes você pode fazer o teste, no silêncio, que nós temos a resposta de Jesus. E nós vimos que Jesus foi ao deserto para passar quarenta dias. Quarenta dias em profunda oração, no silêncio com Deus. E lá ele foi atentado, mas não caiu nas tentações do mal, porque o seu coração estava com o Pai. E assim nós somos convidados a refletir também nesse tempo quaresmal. O silêncio que nos impele, o silêncio que nos ajuda a rezar. E quando você entrar no seu quarto para rezar, fique no silêncio do seu coração, pensando no amor e na bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem preocupações, sem medo. E nós vamos ver que no silêncio do nosso coração, as respostas estarão conosco. E que nesse tempo quaresmal, de oração, do silêncio, do jejum e sobretudo a caridade, nos leve para mais próximo de Deus. Vamos rezar, vamos estar junto com Deus nesse tempo quaresmal. Não esqueçamos também de procurar algum padre para o sacramento da confissão. É importante, porque estamos em retiro. E que o retiro espiritual da quaresma nos leve cada vez mais próximo de Jesus. Somente assim nós vamos compreender o amor dele por nós. Vamos pedir a bênção para esse primeiro domingo do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. E que desça sobre você, sobre sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.